Música Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Mas nós vamos meditar um pouco a respeito dessa carta de Paulo. Aleluia. E você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus está neste lugar, Deus abençoe meu irmão. Para te abençoar, para te renovar as suas forças. O presbítero Fred vai fazer a leitura e eu quero que você acompanhe com reverência em nome de Jesus. E você tem que ver com a leitura espiritual, e verão da mesma que vida espiritual. Pois bebiam na rocha espiritual que nos acompanhava. E esta rocha rea Cristo, contudo, bebe aos bons secretários da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram, por exemplo, na nossa, para que não conhecíamos coisas más como eles fizeram. Senhor, nós te louvamos, pela tua grandeza e pelo teu poder. Revela, Senhor, ao nosso coração a tua vontade, Senhor. Para que possamos, em nome de Jesus Cristo, ter a nossa mente cativa ao teu altar. E o nosso coração voltado para a tua palavra. Estarmos, Senhor, com a nossa vida diante do Senhor. Pai, nos ensina, nos molda. Fala conosco de uma forma toda especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Aleluia. Se assente glorificando o nome do Senhor. Não deixe de glorificar, de exaltar. Amados, eu gosto muito desse texto. Dessa carta de Paulo. Porque nos leva a pensar a respeito da nossa caminhada com Cristo. Da nossa vida na presença do Senhor. E da responsabilidade que nós temos quanto servos e servas do Senhor Deus. Que não é simplesmente estarmos aqui buscando libertação. Buscando cura. Buscando... Mas entendemos o significado real de andarmos com o Senhor Jesus. E de sermos libertos nele. Para alcançarmos de Deus então as vitórias e as bênçãos e a graça e o fortalecimento e tudo mais. Quando nós lemos a palavra do Senhor Deus. Quando o apóstolo Paulo cita a respeito de Moisés. Que liberta um povo. E tira aquele povo do cativo. Quando aquele povo é tirado do cativeiro e é levado ao deserto. Aquele povo sai em festa, sai em júbilo. Eles passam pelas águas. Mas tudo quanto nós, esse ritual que nós fazemos. No momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós aceitamos, passamos pelas águas. Ficamos felizes, contentes. E quando nós caímos no deserto da vida. Quando as situações de luta começam a travar a nossa vida. A primeira atitude que se tem é aquele que é nascido de Deus muitas vezes. É de murmurar, é de reclamar, é de dizer. Eu estava melhor onde eu estava. É de questionar a Deus daquilo que Deus está fazendo. Ou é simplesmente de nos apegarmos em coisas que afrontam o Senhor Deus. E é isso que nós temos vivido hoje em dia. Nós vivemos para o nosso interesse. Não para o interesse da vontade do Senhor. Nós estamos no culto de libertação. Não é isso, pastor? Num culto de libertação. Num culto de vitória. Num culto de bênção. Para nós alcançarmos vitória. Para nós alcançarmos a bênção da parte do Senhor, irmãos. É necessário que a gente entenda que a libertação acontece aqui e aqui. Aquele povo que Moisés tirou lá do Egito. Aquele povo sai. Eles estavam libertos da mão de faraó. Mas, eles não tinham no seu coração. Realmente, a certeza. Eles não sabiam o que era a libertação. E nessa noite, eu sei que vocês são pastoreados por homens de Deus. E nessa noite, o Senhor só vem confirmar algo que Ele já tem falado neste lugar. Que a libertação acontece, meu irmão. No momento que você toma uma posição diante do Senhor. E que você aceita o trabalhar dEle na tua vida. Embora, muitas vezes, você não entenda o que Ele está fazendo na sua vida. E é difícil quando Ele nos tira de uma situação, meu irmão. Em que você é escravizado pelo diabo. Em que você é escravizado, você é açoitado pelo inferno. E você acredita que você vai para uma terra que mana leite e mel. Eu acredito? Não. Eu creio. Amém, povo de Deus? Mas no meio desta caminhada, até eu chegar à terra que mana leite e mel. Existe um grande desafio. Que é forjar este ser que está sendo liberto. Porque a libertação não é tirar você de um lugar e te colocar em outro. A libertação é fazer você crescer na presença do Senhor, dia após dia. E vencer lutas, meu irmão. Não é vencer batalhas. Vencer luta não é vencer batalhas. Cada vez que o povo de Deus avançava no campo da peleja, passava por uma cidade, passava por outra. E ia vencendo peleja. Eles ainda não haviam chegado aonde Deus havia prometido. Então até você chegar aonde o Senhor te fez a promessa. Haverá luta. E veja que este povo, o apóstolo Paulo diz. Era um povo que se prostrou à idolatria. É um povo que se corrompeu de diversas formas. É um povo que se perdeu da origem da libertação. Hoje em dia nós vemos igrejas abarrotadas de pessoas. E uma coisa que eu me questiono e eu digo isso sempre na minha igreja. Eu não entendo como nós podemos estar com tantos crentes na terra. E o mundo está como está. Se diz a palavra do nosso Deus. Se este povo que clama pelo meu nome se humilhar e se voltar. Então eu virei e sararei esta nação. Você entende isso, meu irmão? Nós somos libertos do Senhor, a poder da tua palavra. A unção de Deus em você. Tudo que você tocar vai prosperar. É palavra de Deus para você. Se nós soubesse, meu irmão, o que nós temos nas mãos. Ser liberto, meu irmão, é entender. Que você no deserto. Você na terra que manda leite e mel. Você pelejando. Enquanto o Senhor for com você, não tem derrota. É só vitória. Porque nesta peleja, você não tem que pelejar. O Senhor peleja por você. O mal do mundo hoje em dia é a depressão. Tem tomado conta das pessoas. E aí nós vemos aí noticiários de pessoas que... Conhecedoras da palavra do Senhor, mas que não tem aguentado a pressão. E é um mal, irmãos. Diz a palavra do Senhor, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós estamos sujeitos a tudo. Mas quando você começa a entender. Que a palavra do Senhor, não é simplesmente para que você leia como um livro. Mas para que você entenda que Ele anda com você. Ele está junto de você. Ele está movendo a tua vida à vitória. A grandes conquistas. Mas para eu chegar às grandes conquistas, eu tenho que ser aprovado nas lutas que eu passo. Eu tenho que ser aprovado, meu irmão. Naquilo que Deus está forjando a minha vida. Não é fácil estar aqui pastoreando. Não é fácil. Não é fácil o pastor deixar as coisas dele estar aqui ministrando. Abençoando a sua vida. Orando por você pela madrugada. Pedindo para que o Senhor abra a tua visão. Porque diz a palavra do Senhor que Ele te coloca por cabeça e não por cauda. Diz a palavra do Senhor Deus que o teu Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Mas às vezes nós ficamos cegos com relação às coisas que Deus tem para a nossa vida. Parece que nós não conseguimos entender como aquele povo que sai do Egito. Só deixa o Egito. Mas o coração ainda vivia como escravo. Comia do maná pela misericórdia. Porque existia alguém dirigindo, clamando. Porque na primeira oportunidade de luta. Ou na primeira escassez de algo. A primeira palavra que saia era murmuração. Você está me entendendo meu irmão? O povo do Senhor precisa se levantar meu irmão. E entender quem foi que te chamou. Aquele que te fez a promessa. Não foi o homem, foi Deus. E Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ah, mas o Senhor não conhece o marido que eu tenho em casa pastor. O Senhor não conhece o meu filho como ele está rebelde. O Senhor não conhece a minha mulher pastor. O quanto ela é geniosa. Não precisa ninguém conhecer meu irmão. A palavra do Senhor diz. Que não há coração duro que o Senhor não mude. Não há situação que o Senhor não reverta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ah meu irmão. Quando o povo de Deus começar a entender o poder da palavra. Então nós não seremos mais escravos. Seremos de fato libertos. Porque não adianta sair do Egito. Passar pelas águas. Mas continuar tendo o sentimento de escravo. De murmurador. De questionador. Está na hora do povo de Deus entender. Que aquele que te chamou. Aquele que te libertou. Abriu o mar vermelho. Trouxe salvação para a tua vida. E essa salvação se estendeu a tua casa. A tua família. E Ele está trabalhando a teu favor. Quando o pastor Adriano falou a respeito da enfermidade da esposa. Enquanto o inferno tentava contra a vida dela. Deus já estava trabalhando ao seu favor. Enquanto você está aqui clamando o nome do Senhor Deus. Buscando a face do Senhor. Deus está trabalhando ao teu favor. Você crê nisso? Queridos, não há nada. Eu me lembro. Quando a minha mãe estava enferma. E hoje ela tem 89 anos de idade. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Há uns 10 anos atrás. Ela foi acometida de uma enfermidade. Ela estava em cima da cama. Sofrendo muito. E eu dormia. Eu colocava meu colchão. Do lado da cama dela. E chegou uma determinada hora que. Eu acordei com ela gemendo. E eu saltei do colchão. E ela disse para mim. Que eu perguntei para ela assim. A senhora quer um lanche? De tão cansado que eu estava. E ela disse. Não, volta a dormir. E eu voltei a dormir. No outro dia que ela foi me falar isso. E naquele mesmo dia. Eu estava tão cansado. Que ela me pegou orando. E ela falou assim. Não precisa chorar. Deus está no controle. Mas eu não estava chorando por ela. Eu estava chorando por mim. Porque eu não aguentava mais. Aquela situação. E o Senhor trouxe ao meu coração. Assim. Você já deu remédio. Você já fez tudo. Eu sei que você está cansado. Mas agora é comigo. Sou eu. Cheguei nela e disse. Mãe. Eu posso orar pela senhora? Ela falou. Claro. Eu falei. Mas eu vou orar para Deus. Recolher a senhora. Foi. Bem assim pastor. E ela disse assim para mim. Faça isso. Eu estou pronta. Eu disse. Porque mãe. Eu não aguento mais. Assim. Ver a senhora sofrendo desse jeito. Eu não aguento mais. Está acabando comigo isso. E ela disse. Faça isso. Eu estou pronta. Foi a pior oração da minha vida. E eu disse. Senhor. Tua serva. Vou te apresentar a ela. Diaconiza da tua casa. Quantos anos ela te serviu. Mas eu te louvo. Porque ela serviu com alegria. Mas levanta ela Senhor. Ou na terra. Ou no céu. Mas levanta. Chega dessa situação. Cumpra na vida dela. A tua vontade. Levanta na terra. Ou levanta no céu. Mas levanta. Muda esse cativeiro. Ah meu irmão. Vai lá ver ela. Andando. Vai para a igreja. Briga quando não vai buscar. Com a muletinha dela. Deus precisava de um posicionamento. Na vida você precisa se posicionar. Diante do problema. Não adianta você olhar para o problema. E ficar com pena de si. Você precisa agir a tua fé. E qual a ferramenta de agir a tua fé. Não é buscar em pessoas. Não é buscar resposta em homens. É buscar resposta em Deus. O homem não tem resposta para a tua vida. O homem não pode mudar a tua história. Se Deus não fizer o homem não vai fazer. Se Deus não agir o homem não pode. Mas nós estamos irmãos. Vivendo como aquele povo que saiu do Egito. E caminha no deserto. E ainda continua dependendo do homem. Se o homem falar que não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Se o homem falar que a situação está difícil. Ela está difícil. Mas Deus está falando para você nessa noite. Não há aquilo que Ele não vai agir em você. Você crê nisso? Amém. Você confia na palavra do Senhor? Amém. Amém. Para acreditar na mentira que o homem tem dito. Para a nossa vida. Para acreditar nos noticiários da televisão. Às vezes nós damos crédito irmãos. A tantas coisas. Ao patrão que diz que a empresa vai fechar. A crise que tem assolado o mundo. A venda está fraca. A situação está difícil. Mas o que o Senhor está dizendo para você meu irmão. Serei contigo até o último dia. Até a consumação do século. Não é isso? Se Ele está conosco meu irmão. Por que nós vamos temer? Se o Senhor está trilhando. Juntinho de você. Por que você vai vacilar na fé? A única coisa que o Senhor pede para mim e para você nessa noite. Meu irmão e minha irmã. Entenda. Saiba quem Ele é. Saiba quem Ele foi. Saiba quem Ele será na tua vida. Porque Ele se revela em todos os tempos. E Ele deseja levantar você nessa terra para fazer a diferença. Quando Ele diz que você é cabeça e não cauda. Quando Ele diz que vai usar você. Creia. Porque Ele vai usar você. Quando Ele diz que você vai ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. E você será. Porque Ele é com você. Quando Ele diz que Ele vai abrir a tua visão. É porque Ele vai abrir a tua visão. Não é o homem que está falando. É Deus quem está falando para você. Quando Ele diz que caminha com você no deserto. É porque Ele caminha com você no deserto. Mas veja o que Ele fala para Moisés. Moisés eu não vou com este povo. Porque se eu for com eles. Eu vou matar eles. Se eu subir com este povo para o deserto. Eu vou matar eles. Porque é um povo. Que quer ser liberto. Mas não faz nada para ser liberto. Hoje em Jesus nós entendemos. Que quando você quer ser liberto de verdade meu irmão. Você corre. Você vai atrás. Aquela mulher que sofreu com o fluxo de sangue. Meu irmão ela foi atrás da sua libertação. Ela foi atrás da sua cura. Quando você quer algo da parte de Deus. Você vai atrás. Você não vai ficar esperando cair do céu. Você vai lutar. Você vai vencer. E o Senhor vai te honrar. Você não vai esperar que ninguém faça por você. Você vai fazer isso. É ser cabeça. Quando você deseja ser liberto. Você vai se lançar a libertação. Você vai vir desesperado por Jesus. Aquele que é salvo. Tem desejo de salvar. Aquele que é liberto. Tem desejo de libertar. Coloca uma coisa no teu coração meu irmão. A maior preocupação. Que você tem que ter. Na sua vida. A maior preocupação é. Como você vai fazer para chegar lá. Aonde Deus te prometeu. Há o que vencer. Dar-lhe-ei a coroa da vida. Você tem que vencer meu irmão. As batalhas que você tem. Enfrentado ao longo da sua história. Não é nada. Nessa peleja. Você não tem que pelejar. Busca o teu Senhor. Ele vai honrar você. Ele vai agraciar você. Ele vai fortalecer você. Ele vai fazer você chegar. Mas se preocupa. Em guardar a tua salvação. É nisso que você tem que se preocupar meu irmão. Porque tudo vem para desanimar você. Para afligir você. Para tirar o teu foco de Cristo. Da palavra. Da essência da palavra. A... Sei lá. Quantos anos atrás. Há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás. Aqui na cidade de Bauru. Se via muitas tendas. De circo. Aonde pastores chegavam para ministrar a palavra. Eu era muito criança ainda. Mas eu. Cheguei a ver. E quando aqueles homens de Deus. Traziam o recado do Senhor. Irmão. Pó. Algo tremendo acontecia. Sabe como se movimentava. O culto. Oração. A busca pelo Espírito Santo. Crianças falando em línguas. O novo de Deus explodindo. Jovem. Cheio do Espírito Santo. Que não tinha aquela coisa de. Três horas da tarde vão morar. Duas horas da manhã vão morar. Era a busca pelo Espírito Santo. Isso era tremendo. Hoje em dia. Lá na minha igreja. Hoje está tendo. Culto de oração. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. É o tema. Sabe quantos vão? Chuta aí pastor. Mais vinte pessoas. Presbítero Fred. Estou chutando alto. Dez pessoas. Máximo. Quinze pessoas. Culto de oração. Fala que é campanha de cura, libertação, prosperidade e tudo mais. Buf. Lota. Porque hoje em dia. O nosso foco. Estou dizendo algo pessoal. Eu quero que você interprete leve ao nível que o Espírito Santo levar a você. Nós queremos muito de Deus. Mas nos esquecemos que o Espírito Santo. É muito especial. É ele quem a quebranta, quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Como é que nós queremos convencer este mundo do pecado sem o Espírito Santo? Se eu quero convencer a minha casa. Que a minha casa está errada. Que a minha casa está errada. Não é eu falando. Mas é eu orando. Buscando o Espírito Santo. E é ele quem vai convencer. Se eu quero convencer meu filho a sair das drogas. Deixar o mundo de perdição. Não é eu falando. Reclamando. Murmurando. Mas é eu simplesmente falando com aquele que tem o poder de convencê-lo. Que aquilo que é prazeroso para ele. Um dia vai deixar de ser. Porque o Espírito Santo vai convencê-lo. A mudança. Você está me entendendo meu irmão? Como é que eu quero convencer a minha esposa. Que ela tem que ser uma esposa mais amorosa. Mais zelosa. Se a única coisa que eu faço é criticar a vida dela. Mas se eu buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer ela. Daquilo que eu preciso. Porque só ele sabe que eu preciso. Se eu quero que o meu esposo seja um esposo mais atencioso. Mais cuidadoso dentro de casa. Comigo. Eu vou ficar murmurando. Reclamando. Não. Eu vou falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencê-lo do pecado. Daquilo que tem me feito machucar a alma. Mas o povo de Deus está longe de entender. Sabe porquê meus irmãos? Porque é libertação. Saímos do mundo. Passamos pelo ritual das águas. Estamos no deserto. Mas nós não entendemos ainda o que é libertação. A libertação se dá no momento que eu entendo e compreendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E eu louvo ao Senhor porque você já entendeu isso, igreja. E é por isso que você está aqui. Por isso busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. De manhã à tarde à noite busque o Espírito Santo. Quando o pastor desta igreja te convocar para orar. Busque o Espírito Santo. Quando for ter vigília busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Para que a glória do Senhor se manifeste. E tudo que você tocar então, meu irmão. Prosperará. Porque a palavra de Deus em você. É a presença de Deus em você. É o Espírito Santo de Deus em você. Não adianta eu sair do Egito. Não adianta eu passar pelas águas. Não adianta eu estar no deserto. Mas ter um coração murmurador. É esse coração que precisa ser liberto. Para que eu não pereça no meio do caminho. Por isso que hoje em dia muitos estão perecendo, irmãos. E é triste no meio do caminho. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa igreja está de porta aberta. É por isso que você está aqui. Por isso que o teu pastor está aqui. Os anjos da igreja estão aqui. Para orientar você. E dizer para você a caminhada é longa. Não desista. Se você tem sede de algo. Clame ao Senhor. Ele vai derramar. Mas é rocha. Fica tranquilo. Da rocha sai água. Ah, mas não tem providência. Fica tranquilo. É do céu que vai vir a providência. Não vem de ninguém. Vem de Deus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu acho mais interessante, irmãos. É quando nós olhamos para os nossos filhos e pensamos assim, Deus, livra de toda a rebeldia. Livra do mal da escola, muitas vezes. De pessoas da intenção do homem violento. Porque o mundo está terrível, irmãos. Isso é fato. E às vezes você olha para um jovem, às vezes revoltado, porque ele gostaria de ter um tênis e ele não tem. E aí ele vai. E eu fico pensando na situação de Samuel. Tinha todos os motivos para ser uma criança revoltada. A mãe lhe entrega dentro de um templo, aonde supostamente seria um templo de Deus. Ele cresce ali. Ele tinha tudo para não dar certo. Mesmo estando dentro da casa do Senhor. Tinha tudo para ser uma criança revoltada. Tinha, irmãos. Cheio de complexos, de marcas. Porque é fácil você ler a história de Samuel. Mas coloca no lugar de Samuel. Quanto foi difícil. Mas sabe por que Samuel, ele não sucumbiu às coisas do mundo e do momento que ele vivia? Porque pairava sobre ele uma promessa. Como paira sobre as nossas vidas e sobre os nossos filhos uma promessa. Por isso o inferno, irmãos. Não aceite dentro da tua casa. Nada, nada que aborreça ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que te dê direção. Peça sempre ao Espírito Santo que guie a sua vida. Se você quer ter filhos abençoados, abençoe. Abençoe, cuide, zele, que o Espírito Santo venha zelar. E tenha no teu coração uma coisa. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se Deus diz que será uma bênção, será. Se Deus diz que vai usar, Ele vai. Porque Ele é fiel para isso. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você neste momento. Eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor. Mas eu sei que Deus tem muito para te dar. Eu quero que você, quero convidar você a abrir o teu coração agora e confessar ao Senhor. Se de repente você tem vivenciado situações na sua vida que você tem dito assim, Senhor, eu tenho murmurado tanto. Eu tenho reclamado tanto de coisas que eu não deveria reclamar. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Então peça. Peça perdão ao Senhor. Abra o teu coração ao Senhor neste momento, querido, para que o Espírito Santo de Deus te convença. Daquilo que Ele deseja fazer em você. Porque olha, escuta bem o que eu vou te dizer. O Senhor deseja te levar para lugares altos na presença dEle. Te usar de forma poderosa, sabe? O Senhor deseja te levar para lugares altos na presença dEle.